Olá, boa noite! Já vou chamar a Antônia aí. Então, quem tá chegando, quem vai chegar, bem-vindo à nossa live de sexta. Pra gente hoje falando, então, nosso assunto, que vai ser a tradução nos livros, ou melhor, no ensino e nos livros. Tá certo? Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, enfim, é só mandar pergunta aí. Tá vendo ali que tem um quadradinho ali, enfim, que tem um ponto de interrogação. Ali você pode mandar as perguntas, porque é mais fácil fazer por aí, que senão, às vezes, vai correndo o comentário e a gente acaba não enxergando. Mas eu vou dizer pra minha convidada aí, pra entrevistada de hoje, pro nosso bate-papo, Antônia, pra ficar bem tranquila, que eu vou tomando nota tudo. Tô igual o Faustão hoje aqui, peguei os botei só peizinhos, fica melhor, brincando, né? Mas fica melhor pra gente conversar e também pra anotar os questionamentos, as perguntas e tudo mais. Tá bem? Então, antes, já vou chamar ela. Vou fazer uma apresentação, enquanto que eu chamo a Antônia aí, o pessoal está chegando. Pessoal pontual, hein? Tô te chamando a Antônia de Jesus Salles. Hoje nós vamos fazer a nossa live. É de Santa Catarina pro Ceará. Tá quantos graus aí no Ceará, Antônia? Tá bem uns 30. Calor de rachar a testa, viu? Bah! E eu tô aqui encapotada, né? Porque hoje aqui chegou até a Danéria, você sabe, né? Eu vi no jornal, fiquei com inveja. Aqui é só calor. É fadiga, é, entendeu? A pintura o tempo todo. É pingando a testa. Você bota o reboco, não segura. Ah, meu Deus! Olha, não é fácil. Tem que passar o dia retocando. Eu tô com inveja de você, viu? Esse cachecol aí, os meus, tô tudo morfando no guarda-roupa. Não tem utilidade. E eu, assim, é um calorzinho, né? A massa preta fechada. Se te calor em casa não é muito bom, não, viu, amiga? O 30 graus de vocês aí, a sensação mais ou menos, Antônia? É um pouco mais a sensação. É bem quente, viu? É o amor mais constante. Calor sempre. Ai, meu Deus! Tem gente falando que é melhor que o frio, mulher de Deus, né? É mesmo. Eu acho que foi um erro da cegonha. Ela ia passando aqui, deve ter dado um piripiri nela, precisou ir no banheiro e me soltou aqui nesse calor. Porque eu soltou com o frio. E tu negócio... Meu Deus, tu é maluca. Tu é maluca. Na outra vida eu era um pinguim, eu tenho certeza. Não tenho dúvidas disso. Ó, tem aqui, a Lucélia tá dizendo, não tenha inveja não, Antônia. Tô quase morrida aqui já. É mesmo, porque é o friozinho. Então, assim, gente, hoje... Eu adoro. Olha, viu? É, pois é. A Antônia, que ela é minha colega aqui na pós-graduação, no doutorado em estudos da tradução da Universidade Federal de Santa Catarina. Deixa eu fazer uma apresentaçãozinha aí pra quem tá chegando, né? Pro pessoal aqui de baixo, aqui do sul, do sudeste aí. E pro pessoal que já te conhece, né? Tudo bem. Aí já tá em casa, né? Quem vai chegando. Então, pessoal, Antônia, ela é natural de Pentecoste, né? No Ceará. Tem quantos habitantes, mais ou menos, Pentecoste? Não tem uma mínima. É pequenininho. É bem pequeno. Ah, é pequenininho. É o interior que fica a uma hora e meia aqui de Fortaleza. Ah, agora tu tá morando em... Tu moras onde agora? Eu moro na região metropolitana. Em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza. Ah, tá certo. Deixa eu chegar mais pra cá porque eu tô torto. Ah, legal. É da região metropolitana mesmo, então. É porque acaba sendo... Tu trabalhas... Tu estás no Instituto Federal, né? Sim. É o Instituto Federal dali. Ah, legal. Mas eu trabalho em Tauá. Em Tauá já é seis horas de Fortaleza. Tauá fica perto do Piauí, viu? Olha, meu santo. É um giro pelo Brasil, gente. Eu brinco que eu só não vou conhecer o Piauí porque eu não quero ver mais calor, entendeu? Mas se o Piauí fosse friozinho, eu já tinha dado um jeito de ir lá. Olha, viu? Então vamos fazer uma troca. A gente faz uma troca. Então, a gente faz uma troca daqui do Norte Sul aí e tá beleza. Ok. Então, gente, só pra fazer... Eu comecei aqui a apresentação da Antônia, só pra gente conhecer um pouquinho mais. Falei pra ela que eu... Não, não te preocupa, não vou ler o teu látice, não, tá? É só pra gente conhecer e ver quem é a Antônia, o que ela estuda, o que ela pesquisa, como é que acontece o trabalho dela. Bem, então aqui na minha colinha, a Antônia, como eu já falei, ela atualmente está no Doutorado em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é mestra também em Estudos da Tradução, mas não pela de Santa Catarina, aí é pela Federal do Ceará, né? O curso do Ceará, a da UFIS, que o curso de tradução da UFIS, que eu acho que ele é o primeiro do Brasil, né? Se eu não me engano, aqui na América Latina tem alguma coisa assim. O do Ceará foi logo em seguida, então, também, que abriu. Ele abriu em 2014. Eu sou da primeira turma. Ele é o último aqui, né? O último aqui no Brasil. A gente tem a Federal de Santa Catarina, a da USP, da UNB e a do UFC. Isso. A gente tem que ver que a tradução, gente, a área da tradução é uma área nova, porque ninguém valoriza a tradução, o tradutor, né? Ele é desconhecido, então o pessoal não está nem aí, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho. Eu digo a gente, todo o pessoal que trabalha com tradução, é um trabalho de formiguinha que se faz para dar voz e vez a todos os tradutores, a todos que trabalham com tradução, né? Então, com edição dos materiais. Então, é isso que é muito importante. Ó, tem barulho aqui, tem barulho ali, tem as minhas cachorras latinas. Está todo mundo, Antônia. A gente começou... Vai indo, né? É bom, é bom. Para não ficar muito formal o negócio. É ótimo. Ó, e a Antônia, no mestrado dela, a gente já vai falar do tema dela do doutorado. Mas no mestrado, ela trabalhou com a questão da tradução e o ensino de língua estrangeira, porque a Antônia é professora de inglês, né? Tu trabalhas com o inglês... É o inglês para o ensino médio, Antônia? Com que turmas que tu trabalhas ou é para a faculdade? No IFCE, eu trabalho com o ensino médio e também com o curso de letras. Com o curso de letras da graduação mesmo. Sim. Está certo, legal. E ela é licenciada e bacharela em letras, em inglês. Ela também é especialista em impactos da violência na escola e em tecnologias digitais na educação básica. Então, tem um currículo aí que ela pode dizer, né? Ela pode conversar com a gente. Pode dizer assim, olha, acho que eu estudei alguma coisa, né? Dá para falar alguma coisa, né, Antônia? E deixa eu ver mais. Ah, tem mais coisa aqui. Gente, essa mulher faz de tudo também. Olha só, ela tem... Tá, me diz, tu és... Eu já tinha visto, mas agora pegando tecnologia, tu és formada em hotelaria? Exatamente. Também? Olha, claro, do Ceará, né? Turismo, né, gente? Eu acho que é bem forte. Os cursos de turismo ali são fortes, né? Hotelaria. Sim, são fortes nessa área aqui. Então, tem bastante. E olha, um semestre ela cursou na Confederation College, no Canadá. Fui, então, para o Canadá, cursou uma parte, fez uma parte do curso lá. Pesquisadora do grupo, do núcleo de estudos teóricos, teórico-críticos em escrita literária, interações linguísticas. E ela trabalha, enfim, ela pesquisa estudos da tradução, línguas, tecnologias digitais na educação, são temas realmente muito importantes. E a Antônia, ela também vai falar para a gente de uma escritora brasileira que é por demais querida, conhecida, reconhecida, que é a Clarice Lispector, né? Então, e ela vai falar exatamente sobre essa questão da pesquisa dela depois. Mas depois, tá bom, gente? Nós vamos pela ordem aí. Então, bem-vinda, Antônia. E vamos, então, para a nossa roda de debates? Não. Vamos sim. Não, a gente vai conversar, então, um pouquinho. Ah, deixa eu dar uns recadinhos aí iniciais. A nossa live de sexta, esse nosso bate-papo. Depois, ó, tem gente mandando recado. Antônia, sucesso total. Aqui, ansioso para escutar a minha amiga, porque a discussão sobre a tradução é bastante, é bastante cara. Isso mesmo. Luiz aí que mandou a mensagem. Então, gente, os recadinhos iniciais. Então, o nosso bate-papo, para quem está acompanhando ao vivo, agora em tempo real, dá para acompanhar tanto pelo meu perfil, o arroba Carla Ribeira Editora, quanto pelo perfil da Antônia, né? Quem é amigo da Antônia pode acompanhar por ali. Depois, quem não puder acompanhar desde início, em tempo real, vai poder visualizar pelo IGTV, que vai ficar disponível. Também, depois, amanhã já vai estar disponível no meu canal do YouTube, Carla Ribeiro, com K, só pesquisar lá. Já vai estar tudo bonitinho, todo o nosso bate-papo na íntegra, tá certo? Lá no YouTube. E também vai ficar disponível um podcast no... Eu digo, no meu podcast é o Lendo com Carla Ribeiro, onde todas as entrevistas, todas as conversas, todas as lives de sexta estão disponíveis lá. Assim como todos os materiais, os audiolivros, que, enfim, que eu acabo fazendo, ou todos os... Enfim, todos os áudios e todos os materiais produzidos. Estão tudo lá também no podcast, lá no formato, lá para iPhone, para tudo quanto é coisa, tá bom? Eu até me esqueço, tanto nome lá. Então, é isso. Antônia, para a gente começar a conversar, já te apresentei, falamos um pouquinho já, né, daquela furada inicial, mas assim, na minha colinha aqui, ó, que eu anotei. Durante o teu mestrado, né? Aqui eu vou falar no tu mesmo e no teu, tá? Porque aqui é o... É bem coisa daqui nisso. Aqui é você, né? É você e aqui é o tu. O você, para mim, é meio esquisito, assim, mas tudo bem. Às vezes eu escapo um você para, né, aquele modo parece um semicortesia para mim. Então, durante o teu mestrado, né, tu pesquisasse a respeito da tradução e o ensino de língua estrangeira. Isso a gente viu, né, ao longo do teu mestrado aí na Federal do Ceará. Como é que tu vê essa questão a partir dos teus estudos, né, relacionando a tradução com o ensino de língua estrangeira, enquanto professora de língua inglesa, enquanto professora de uma L2, né? A gente chama L2, que é uma segunda língua, uma língua estrangeira. E tu acreditas que a tradução seja uma boa ferramenta, vamos dizer assim, para aprender o novo idioma? Fala para a gente aí, para quem está acompanhando. Bom, esse meu estudo veio muito assim da curiosidade de que quando a gente está ensinando ou está aprendendo uma língua estrangeira, geralmente tem-se aquela ideia de que a gente tem que excluir a tradução, né? Não vamos traduzir, vamos tentar pensar na outra língua, na língua estrangeira. E a gente esquece que o nosso cérebro, automaticamente, ele vai estar sempre traduzindo. Porque automaticamente a gente vai fazer relações, buscar equivalências. Então, a gente vai estar sempre traduzindo, não importa se a gente está no nível iniciante ou no nível avançado. E para partir dessa pesquisa, o ponto de partida é observar como é que uma atividade de tradução com alunos do nível base, do nível intermediário e avançado, como é que uma atividade de tradução pode auxiliar esses alunos. Dentro dessa perspectiva, né? da relevância da tradução no ensino de línguas, que é algo que não pode ser excluída, porque ela foi excluída há muito tempo, na década de 50, 60. É um preconceito, né? É um preconceito que se tem. Isso. Muito devido àquele método gramático e tradução, que foi um dos primeiros métodos de ensino de línguas, onde os alunos faziam listas de palavras, sem considerar o contexto. Então, por causa do método gramático e tradução, ela ficou marginalizada, sofreu preconceito e foi excluída da sala de aula. Porque eles estudavam só listas de palavras, mas eles não percebiam a relevância do contexto. Então, eu considerei a perspectiva da hipótese da produção, a questão teórica da hipótese da produção, da Meryl Swain, que é uma pesquisadora canadense. Sim, pois é. Ela postulou essa teoria na década de 80. Porque, assim, até a década de 80, era preponderante a visão do Stephen Krashen, que era um teórico que ele considerava que o input, o aluno receber a língua estrangeira, receber a língua escutando ou lendo, escutando ou lendo, que ao só receber a língua já era suficiente. De que produzir língua, falar ou escrever, não tinha nenhuma relevância, não tinha nenhum papel a desempenhar. E aí a Meryl Swain vem com a perspectiva que não, que produzir a língua, ao produzir falando ou escrevendo a língua estrangeira, esse aluno vai ter um papel a desempenhar, essa perspectiva de produzir. Então, ao produzir, ao falar ou ao escrever, esse aluno vai perceber o que ele sabe e o que ele não sabe, ou ele vai testar hipóteses. A gente vê muito assim, a gente está falando na língua estrangeira, a gente não tem certeza, a gente olha para o colega que sabe mais do que a gente, a gente fala, né? Não é isso? É isso mesmo, né? É como uma confirmação, né? Então, ele vai testar hipóteses. E ao testar hipóteses, ele também vai aprender. E ele vai refletir, pode também refletir metalinguisticamente. Ou seja, ele... Explica para a gente, para quem não está ali, o que é o metalinguisticamente, então? Ao refletir sobre a língua, pensando na língua, ele vai aprender, vai internalizar conceitos. Então, as funções da hipótese da produção, elas vão trazer essa perspectiva de que ou esse aluno, ao produzir, vai perceber o que sabe e o que não sabe, ou ele vai testar hipóteses de como ele acha que funciona aquele código linguístico, aquela língua estrangeira, ou ele vai refletir metalinguisticamente. Então, ele vai processar a língua, para a Swain, né? Ele vai processar a língua mais profundamente. E olha só, Antônia só falando... Ah, não, pode terminar. Termina. A gente conclua o teu pensamento. Certo, então ela, que é da Universidade de Toronto, ela vem com essa perspectiva de que produzir também é muito importante, tem um papel a desempenhar. E o Christian, não, não tem nenhum papel a desempenhar, que só receber o input, né? A hipótese do insumo compreensível, só receber o input, para eles, esse aluno já vai estar desenvolvendo a língua estrangeira. E, na verdade, não é assim. Ela chegou a essa hipótese porque ela foi observar os programas de imersão no Canadá, que estavam surgindo na década de 80. Ah, legal. E ela observou que os alunos que produziam, porque eram alunos do ensino médio que faziam também, além de fazer disciplinas na língua inglesa, faziam também francês. Ela observou que os alunos que produziam, que os professores incentivavam esses alunos a produzir, ela observou que esses alunos que produziam a língua estrangeira, eles tinham mais fluência do que os alunos que apenas recebiam a língua, né? Ou seja, que apenas liam ou escutavam os professores e áudios. Deixa eu aproveitar e pegar um gancho. Essa semana, eu quero te fazer uma pergunta a respeito da entrevista. Tu tens um artigo que foi publicado agora, em junho, agora, segundo semestre, enfim, primeiro semestre, a gente já fica perdido por conta da pandemia, né? Mas, assim, essa semana teve uma pessoa, um aluno que me perguntou assim, ô Carla, não sei, mas é verdade, assim, tem gente que diz que se a gente ouve, fica ouvindo muito, às vezes que seja até sonhando, sonhando não, mas dormindo, tu bota uma música, ou tu estás ouvindo, assim, vamos supor, na língua que tu queres aprender, a gente aprende mesmo, é verdade isso? Aí seria uma ótima, né? Aí seria maravilhoso, né? Eu seria... Por enquanto... Por enquanto é sonho. Então, por enquanto a gente só sonha, né? Exatamente. Olha, alguém tá... A live vai ficar salva, tá, Jaqueline? A live vai ficar salva aqui no IGTV, depois vai pro YouTube também, e também no podcast. Olha, tem gente falando aí, eu acho que tem aluno, tá precisando de nota? Ai, ai, ai. Esse pessoal aí que tá me elogiando, tudo me deve vendo, viu? Ou é deve vendo nota, ou deve vendo dinheiro, só pode ser isso. Gente, não se animem, não. Ai, ai, ai. André Viana, que saudável. Tem que falar da teacher. A gente fazia aulas com o chá, era maravilhoso, gente. Ninguém gosta de chá aqui no Ceará, encontrei os alunos que gostavam, a gente acabou de beber chá nessa aula. Chá? Eu adoro chá também, eu só bebo chá, não bebo café. É muito bom, ó. Eu ia me dar bem ali, gente. Olha, eu tô me mudando pro Ceará, eu acho. Adoro chá. Ia ser do grupo. Olha só, ô Antônia, e falasse a respeito da Mary O'Sway, também, eu acabei... A gente, ah, por questão, enquanto na época, né, na graduação a gente até estuda, tem mais, acaba havendo mais campos, né, mais áreas. Mas depois a gente vai dando uma funilada no objeto de estudo e tal, então vai deixando pra trás, assim. Mas tu trabalhas com isso, tu pesquisas isso, tens a autoridade pra falar. A Mary O'Sway, ela falasse do Krashen, do Stephen Krashen, que ele realmente, quem estuda, quem é da área da letras, né, da língua estrangeira, enfim, na aprendizagem, sabe, né, conhece, assim como tem alguns, os mitos, assim, né, tem os conhecidos. Mas fala pra gente aí, como é que tu conseguiste essa entrevista, desse teu artigo publicado com a Mary O'Sway, a Antônia publicou aí, agora que saiu, a hipótese da produção e sua influência no ensino-aprendizagem de segunda língua, tá ali na, é só buscar, gente, coloca aí o, bota no Google, eu vou botar também o link no YouTube, vou deixar depois o link pra quem quiser acessar o artigo, tá bom? Isso, é na revista. Uma entrevista com a Mary O'Sway. Na revista Interfaces. Olha, muito legal. Então fala pra gente, como é que se deu essa entrevista aí? Foi uma gambiarra, gente. Olha, nem eu acreditei que ia conseguir ver essa mulher, viu? Porque... Começou porque na minha segunda graduação eu cursava hotelaria e eu consegui uma bolsa pra ir pro Canadá. E coincidentemente, eu tinha acabado de entrar no mestrado e já estava desenvolvendo a ideia do projeto. Aí quando eu soube que ia pro Canadá, eu tentei entrar em contato com ela, né? Que era a pessoa que eu estava estudando a teoria. Mandei milhões de e-mails. Eu acho que ela pensou assim, eu vou ter que atender essa criatura porque essa mulher não vai me deixar em paz. Aí marcou comigo, né? E quando eu fui lá, a faculdade que eu fui estudar hotelaria era no interior. Tá. E ela estava na capital. Eu parecia matuta. Como não tinha internet no telefone, né? Porque era cinco anos atrás, a pessoa matuta fez um monte de print no celular. Só que eu sou ruim em geografia, então eu ia pras ruas pro lado errado. Era pra ir pra direita, ia pra esquerda. Porque eu não tinha nenhuma percepção. É, eu não tinha nenhuma percepção. O GPS nesse período de tempo que é coisa muito de agora, né? O GPS ainda no celular e a internet também era complicadinho, né? Era caro. Em 2015 era muito caro você ter internet no seu celular, né? Cinco anos atrás. Ainda mais no outro país que era mais caro ainda. Sim, imagina. Peguei o bonde pro lado errado, sabe? Comprei a passagem pro município errado, olhei o mapa errado. E eu... Parece que eu estava adivinhando que eu ia me perder, né? Eu é matuta, né? A pessoa está aqui na calcaia. Eu até digo pro pessoal que eu sou de uma tribo indígena porque a gente está aqui no meio dos índios. A pessoa sai da tribo indígena. Vai lá pro Canadá, né? Pra ir pro Canadá no frio? Pega bonde a pessoa, certo? Aí eu saí de casa com antecedência pra chegar na casa da mulher, gente. Levei o livro pra mulher autografar. O livro que eu não encontrei em nenhum. Ah, tu fosse lá. Andrei... Tu fosse lá. Eu vi ela um dia antes num evento e ela tinha marcado o outro dia eu ia na casa dela. Então eu fui no evento eu cheguei lá eu cheguei ante todo mundo parecia a matuta eu disse assim vou surpreender essa mulher. Aí cheguei ante todo mundo levei o livro o livro pra eu conseguir comprar esse livro, gente. Vocês não têm noção o livro principal dela, viu? Andei em várias livrarias e o livro tava em falta. Eu digo como é que eu vou impressionar? Sua isso eu não tô levando nem pra me autografar, né? Mas consegui o livro depois de andar muito, viu? A matuta olhando lá onde tinha internet lá na lanchonete olhando a internet onde é que tinha esse livro pra tentar comprar. E quando eu fui na casa dela gente, eu cheguei lá muito antes quase uma hora antes a pobre estava botando a velhinha, né? Botando o lixo lá fora com uma roupinha de malhação e comendo uma maçã e eu toda envergonhada porque eu não ia saber eu acho que ela não iria entender a minha situação eu não ia dizer pra ela olha senhora é que eu sou meio amatura eu tava com medo de me perder esses mapos aqui não são muito confiáveis fiquei meio aliada entendeu? e a senhora é super simpática mas ela ficou muito assim surpresa porque eu cheguei mais de uma hora antes na casa dela que legal tá, agora eu vou explicar uma coisinha só porque tu tá falando com certeza mas tu vai explicar pra gente que aqui do sul o que é uma tuta o que é uma tuta e o que tu quer dizer com uma tuta uma tuta é um caipira a pessoa assim que não tá saindo da sua casa do seu lugar é o caipira meio tonto assim totalmente areada meio tonto meio perdida assim na capital sabe? aham que engraçado eu tô falando e eu pensando o que que ela tá o matuta dela é o que assim mais ou menos é claro que eu peguei mais ou menos mas assim vamos ver o que que ela define por matuta né a pessoa matuta porque pra mim matuto eu assim até fiquei pensando matuto não mas é mas olha só que legal essa questão das palavras da diferença regional né então a gente conversando já tem com certeza teve mais gente que ficou pensando o matuto prestou atenção mais no tempo na tua palavra matuto matuta do que às vezes na tua história é variação é variação eu percebi uma loucura e bota pra traduzir é o desafio né tá nem fala e aí tu conseguisse a entrevista com a mulher e aí foi quanto tempo ela foi receptiva muito receptiva gravei em áudio né e depois transcrevei mas acabei fui adiando a publicação e só saiu esse ano que eu consegui legal foi em 2015 foi em 2015 mesmo a entrevista então com ela 2015 exatamente quando eu estudei no Canadá e ela ainda vive se Deus quiser eu acho que sim esses dias botei no Google Meryl Swain morreu não apareceu eu acho que ela está viva graças a Deus ainda está ai meu Deus então tá ali tá em inglês o artigo eu vou colocar depois no link tá bom gente pra quem tá acompanhando se quiser se quiser ver ali ler também aproveitar praticar o inglês né é uma ótima é uma boa com certeza tá e depois dessa tua conversa com a Meryl Swain com essa teórica canadense super importante com a teoria da eu ia dizer a hipótese da produção a hipótese da produção isso a hipótese da produção então eu aparentemente eu não li nada profundamente a não ser a que parte do teu artigo e eu hoje sim eu estaria de acordo porque a partir das experiências que a gente acaba vendo né porque não basta simplesmente ter o input e tu não acabando não 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 produzindo também porque precisa tem que arriscar né também a minha opinião enquanto digamos trabalhadora da área da língua e então a partir disso dessa tua entrevista das tuas experiências dos teus estudos das tuas pesquisas Antônia o que que tu diz assim pra gente né quais foram quais são as tuas conclusões tá a partir disso tudo relacionado né a questão da tradução no ensino então a partir dessa hipótese da produção o que que tu terias dizer pra gente e também assim alguma dica pra quem tá tá querendo tá aprendendo uma língua estrangeira seja a segunda língua terceira língua quais são as dicas o que que tu falarias pra pessoa então um conselho aí ou enfim uma palavra amiga de motivação pra pessoa aí bom não vai ter como como você sair da tradução automaticamente o seu cérebro vai estar pensando na língua materna porque é onde você se sente seguro mas você vai vai tentar fazer sempre relações né por exemplo nessa pesquisa eu os voluntários da pesquisa participantes eram alunos de letras alunos de letras inglês que eram era nível B2 então eles eram alunos intermediários já chegando ao avançado eu juntei esses alunos em duplas e aí eram quatro duplas e essa chamando uma dupla de cada vez a dupla ficava na sala fazendo uma atividade de tradução a atividade era tipo era um texto e tinha uma tirinha então a tirinha funcionava como um gatilho primeiramente essa dupla olhava só a tirinha por um minuto e depois elas ficavam com um texto certo então a tirinha funcionava como um gatilho pra fazer eles refletirem sobre aquela história que eles iriam traduzir e o texto era basicamente que foi proposto pela minha orientadora a professora Glória Guará o texto era um casal que foi foi pra um restaurante comemorar os 25 anos de casamento e aí o homem do nada começava a a vaguear então ele pensava e se eu jogasse um caroço de azeitona na cara dela né e se eu gritasse e se eu subisse na mesa e se eu fugisse e se eu desse um soco no gerente no métri ele começava a pensar um monte de loucuras eu acho que é porque ele não queria estar lá né não não queria então o aluno tinha que traduzir esse texto em 30 minutos não importava não precisava se preocupar se preocupar em terminar o texto porque o que importava era o processo e eles ficavam a dupla sozinha na sala então eu deixava o gravador e a dupla ficava refletindo e eu observei ao final das quatro duplas duas terminaram o texto as outras duas não terminaram mas as reflexões foram profundas eu observei ali justamente a hipótese da produção eles também ficaram à vontade para falar ou em português ou em inglês então eles iam traduzir o texto que estava em português para o inglês e eles tinham que conversar entre si e poderia ser na língua materna ou na língua estrangeira então das quatro duplas duas resolveram ficar na língua estrangeira e duas trabalhou com a língua materna e eu observei justamente isso aí que quando eles conversavam eles dialogavam que é o que a Suen chama de diálogo colaborativo quando eles conversavam eles ficavam um dizia para o outro fulano é isso né por exemplo a palavra elegante que era o restaurante era elegante aí um propôs que fosse elegante aí o outro falou assim a gente vê até o preconceito linguístico falou assim mas elegante é muito cara de língua latina bota pense bota pense porque pense é mais elegante então a visão de que o estrangeiro é mais bonito é mais interessante né e teve uma porque cantou até aquela música eu acho que é da Lady Gaga I'm so fancy ele usou isso como argumento para convencer o outro de que era a melhor opção o fancy do que o elquente e também tinha uma hora que dizia não é isso né então eles estavam testando hipóteses um ficava interpelando o outro será que essa expressão é melhor é essa e também eles refletiam metalinguisticamente porque ao refletir ao colocar hipóteses ao perceber o que sabia e o que não sabia eu observei que eles estavam internalizando porque eles estavam repetindo várias vezes e pareciam ter uma melhor compreensão então esse estudo né concluindo me fez ver que a tradução não tem como retirar a tradução das práticas de ensino de língua mas que ela deve ser dosada né você não pode passar a aula inteira só na tradução exato é cansativo né cansativo no caso do nível básico ela tem que ter pouco muito pouco porque no nível básico a câmera caiu gente no nível básico esse aluno ele precisa ter mais experiências com as quatro habilidades aí no intermediário e no avançado você pode propor uma atividade assim certo mas com muita cautela com muito planejamento pra que fique nivelado no nível correto da turma então é aceitável é importante e não tem como tirar mesmo que o professor só fale inglês na aula o aluno no cérebro dele ele vai estar trabalhando com português tá traduzindo é exatamente porque a nossa base né a partir a gente acaba colocando ó esse é meu modelo então a gente tem o modelo da nossa língua materna que a gente vai como é que eu vou falar isso no outro idioma na outra língua então querendo ou não a gente tem a base que a nossa língua é a nossa experiência né então a partir não adianta querer é igual o aluno que já quer eu quero começar pela conversação mas não tem noção nenhuma do idioma assim bom se a pessoa quiser que se venda né ou que diga que não tudo bem então se a pessoa quiser acreditar nisso beleza mas existe uma estrutura de língua né existe toda uma uma questão pra ser trabalhada não é simplesmente chegar jogar e deu te vira agora eu vou falar por osmose né seria ótimo né mas não é tão simples assim né não é tão simples é bem nessa tá e isso então essa questão da tradução então realmente a gente acaba fazendo nós fazemos traduções o tempo todo né o nosso cérebro vive traduzindo e eu até digo sempre eu não sei o que tu achas assim mas eu sempre digo pras pessoas tenta nas atividades do dia a dia tá lá tá lavando uma louça tá escrevendo uma coisa tá comendo alguma coisa como é que tu falar como é que tu farias como é que tu dirias isso na língua que tu tais na língua alvo na língua que tu tais aprendendo é um modo né de é uma tradução querendo ou não porque tu vai acaba transpondo pro outro idioma né e e como é que tu falarias aquilo essa frase ah eu tô comendo bolacha como é que é eu tô comendo bolacha na língua né então até pela própria palavra bolacha como é que vai ser a bolacha né a gente já vai ter um problema ali né vai ter vai ser cookie vai ser vai ser crackers vai ser cookies é complicado já parte por aí então é toda uma discussão que vale a pena né e às vezes também é uma discussão que vale a pena mas ao mesmo tempo nas minúcias a gente não pode se ficar muito nos detalhezinhos né porque senão acaba tem gente que emperra nesse ponto mesmo né que querer traduzir querer fazer tudo 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 ao pé da letra e aí não vai não evolui porque o que o que importa é se comunicar não precisa ser 100% fluente você precisa se preocupar é com a ideia de que você tem que se comunicar então se você ficar muito preso aos detalhes você o seu nível de aprendizagem vai ser bem menor se você se preocupar com o todo com a ideia das quatro habilidades com a ideia de ver a amplitude do que você está querendo aprender você vai se desenvolver muito mais né é isso mesmo e mais rápido né exatamente e mais rápido o que ocorre muito é que a pessoa fica também com vergonha né tem vergonha tipo sempre tem que ser sem vergonha meu filho nesse ponto isso eu também falo isso você precisa ser sem vergonha pra aprender uma língua estrangeira entendeu você tem que ter coragem porque é desafiador você vai gastar muito tempo da sua vida muitas horas muito trabalho né então estudar é uma coisa cansativa eu acho que ninguém ninguém gosta de estudar o que é cansativo sua vista começa a doer seu cérebro fica pesado o cérebro cansa então você tem que ser sem vergonha tem que enfrentar mesmo porque esse é o objetivo né se preocupar com se comunicar e comunicar com outra cultura é muito desafiador e ao mesmo tempo é muito legal né quando você é isso mesmo a pessoa está lhe entendendo é tão bom né é tão bom é isso que eu digo pras pessoas assim inclusive aproveitando esse gancho porque a gente claro a gente está falando tu trabalhas com inglês mas isso serve para qualquer idioma ah por exemplo vai eu vou dizer vou falar do italiano que o italiano é falado na Itália não é uma língua franca não é o inglês não é o espanhol não tem tantos países que falam mas assim ah mas eu vou estudar italiano para que bom primeiro né até eu falo sempre assim vai estudar primeiro que não fica perguntando vai estudar para que porque é sempre interessante e importante né porque vai estar em contato como outra cultura aí tu vai para o idioma tu vai para o idioma não tu vai para o país vai viajar vai ter um contato com uma pessoa com um nativo né vamos supor doido italiano tu falando conseguindo falar na língua é tão legal né é tão interessante é tão bom é tão prazeroso mesmo saber que a outra pessoa está entendendo está trocando informação trocando palavras e está vendo a comunicação é tão legal não é mesmo com o idioma direto do país e vai aproveitar muito mais a Itália gente vai ficar naquelas igrejas lá bonitas ver aqueles prédios maravilhosos que você fica sem ficar de festa você vai ler as plaquinhas vai ficar apreciando o cardápio às vezes é mais barato né é com certeza ajuda em tudo a economia também né e sem contar que as pessoas porque tem muita gente que fala da experiência de um outro país é porque por exemplo vai para a França tem a relação vai para a França a gente sabe tem a rixinha né inglês e francês por exemplo mas aí vai para lá e vai falando já chega assim de cara largando o inglês nem todo mundo principalmente os mais conservadores lá vão te receber bem né então eu digo vai com tudo claro tu vai falar inglês mas tenta também tenta chegar na língua da pessoa tu vai ser bem recebido eles vão te acolher melhor não vai ter vão ser estúpidos a não ser em casos extremos né mas assim é uma outra experiência que tu vai ser realmente e tem lugares e tem lugares na Europa que você chega que a pessoa não fala inglês né é tem tem disso então é super importante porque o inglês eu digo assim o inglês é básico hoje em dia tu precisa saber e deu o inglês é tipo assim ok o inglês é básico tu precisa então não tem nem que ver porque na hora do socorro qualquer coisa faltou vocabulário vai para o inglês mas assim mas vamos abrir a mente para outras culturas para outras línguas para outros idiomas também seja de uma outra cultura totalmente diferente né da nossa não ocidental tudo vale a pena e deixa agora aproveitando esse vamos partir mas é um link que eu vou fazer porque tu partisse também do mestrado com um projeto que era a tradução e o ensino de língua estrangeira e agora no teu doutorado tu estás falando trabalhando pesquisando Clarice de Spector é isso né Antônia pois é mas são os para o que que deu o que que aconteceu assim os paratextos mas aí eu vou mas é a tradução os paratextos me explica explica pra gente paratextos dos textos tá isso os paratextos o pessoal tá se perguntando o que que tem a ver Clarice é vai fala é porque a Clarice né no centenário esse ano é em 2016 foi publicado os contos dela eles foram compilados a primeira vez né compilados a primeira vez que os contos de Clarice respector foram compilados e foi traduzido primeiramente pro inglês e só depois que esse livro chegou ao Brasil então é algo inédito de um escritor brasileiro primeira vez que a obra dele é compilada e não vem primeiro pro país dele então foi traduzido pro inglês em 2015 e em 2016 chega no Brasil pela Roco né que é a editora que tem os direitos da Clarice e eu eu vou estudar os paratextos da publicação em inglês porque ele foi em 2015 foi publicado nos Estados Unidos em edição especial e no mesmo ano foi publicado no Reino Unido só que no Reino Unido é uma edição de bolso então eu tenho os dois livros e vou trabalhar com eles dois análise para textos né que é tudo que não é o grosso é tudo que não é o texto é aquela parte a capa a folha de rosto as referências é a apresentação o prefácio introdução então eu vou vou analisar essa parte é isso e tu já começasse o trabalho já começasse o trabalho exatamente e o que que tu tá achando por enquanto é tudo achando né tudo achômetro por enquanto né ainda não tá terminadas as tuas hipóteses é a partir do momento que eu for eu vejo que Clarice né que o fato do editor desse livro em inglês ter sido também tradutor de Clarice ajudou muito na internacionalização dela nas últimas duas décadas né que é onde a gente teve mais publicações das obras dela principalmente para o inglês mas a gente tem também no italiano no espanhol mais de 30 idiomas Clarice Lispector é traduzida é muitíssimo no mundo todo e olha a importância mais uma vez da tradução né numa das lives que eu falei sobre o poder da tradução né o poder que a tradução possui né se ela Clarice não fosse traduzida ela não seria internacional né talvez não fosse a pessoa teria que fazer um esforço em ler em português e entender toda uma cultura todo um modo de escrita da escritora né da autora olha que loucura isso e então e o teu trabalho tu lembras quem são os tradutores os nomes dos tradutores para o inglês ali nos estados unidos e na inglaterra no reino unido é uma obra no caso o texto é uma tradutora apenas é a Katrina Dodson ela é de família vietnamita mas ela é americana né nascida nos estados unidos e ela morou morou um período no Brasil certo então ela ela traduziu durante dois anos esses contos ela tem então uma experiência de Brasil tem provavelmente ela deve ter passado por alguns locais onde Clarice acabou né passando ou se baseando são os contos doutora em literatura doutora em literatura se eu não me engano da Universidade de Berkeley nos Estados Unidos e também já mandei um monte de e-mail para ela eu sou a dona do e-mail mas tá certa ela já falou de me responder porque eu acho que ela já deve ter feito assim tá bom né minha filha já perguntou tudo quer a minha identidade meu exame ai meu Deus falta tudo isso faz mas a hora que tu for isso pra lá já aproveita e faz como se fizesse com a canadense lá com a Mary Swain né faz a mesma coisa vai atrás com a Katrina gente é que ainda não deu certo mas eu quero marcar uma entrevista com essa mulher a pandemia estragou tudo estragou tudo mas olha é legal faz aproveitar fazer uma live se a mulher topar né é legal aproveita a gente tem que aproveitar as tecnologias com certeza pra ficar sem fronteiras aí realmente parece cara de propaganda né sem fronteiras mas Antônia essa questão então dos paratextos né pra quem tá que não é exatamente da área então é tudo isso o paratexto é tudo que é o além do texto o texto grosso como tu falasse ali né o texto em si escrito então análise completa tu já tens todos tu vai analisar tudo mesmo tu já ou tu pegasse alguns detalhes já ou selecionasse algumas coisas ou você tudo vão ser as versões pro inglês né então é a publicação em capa dura que foi pros Estados Unidos pela New Directions e a publicação pelo é no Reino Unido que foi pela Penguin Classics que é a Penguin Classics Classics ela é conhecida por publicar os clássicos né não é engraçado já tem a ver claro é só que no Reino Unido eles publicaram em edição de bolso porque culturalmente é interessante lá eles publicam primeiro em edição de bolso pra ver se as pessoas gostam aí se gostam é que eles fazem uma edição é ao contrário uma special edition é aqui no Brasil já chega chegando tem coisa assim né que vão com tudo mercado é que vai do mercado também né e lá é mais barato né do que aqui também com certeza né livro aqui pra gente é bem mais caro e vai ficar mais e vai ficar mais né eu acho complicado e assim ó agora né a partir do teu ponto de vista tu conhece né esses textos em português e agora como é que tá chegando a Clarice em inglês lá pra eles nos Estados Unidos e no Reino Unido como é que chega como é que chegam esses textos o que que tem de diferente assim o que que te chamou atenção por enquanto até o momento bom esse livro ele foi super premiado ele ganhou o Pen Translation que é um prêmio de tradução dos Estados Unidos e a capa a capa que eu não tô lembrando agora o autor da capa que é uma foto de Clarice mas com alguns detalhes a capa ganhou também apareceu no New York Times que é uma das melhores capas do ano de 2015 então Clarice ela como a gente fala né chegou pra assim ela a internacionalização é algo já todos todo mundo conhece então essas últimas traduções tem sido muito elogiadas grandes críticas tem aparecido críticas maravilhosas certo da Clarice e também a qualidade tem sido muito elogiada diferente lá da primeira que teve né que foi em 54 a primeira ela publicou o primeiro livro dela em 43 e em 54 um livro foi publicado por francês foi A Maçã no Escuro que foi traduzido ela não gostou ela mandou uma carta pra tradutora assim bem olha bem ignorante mas depois ela se arrependeu ficou com vergonha pediu desculpas e o meu Deus que medo e os tradutores atualmente ao observar as traduções desse livro em francês observaram que o da o primeiro lá tem mais tem coisas assim mais detalhadas do que essas mais recentes então talvez Clarice que também era uma tradutora né ela traduziu vários livros importantes o Edgar Allan Poe e vários outros escritores importantes então a gente está no momento inclusive agora ano passado saiu várias edições do Edgar Allan Poe e o nome da Clarice lá a tradutora está do mesmo tamanho do Edgar Allan Poe e é Clarice né e é Clarice então a gente tem um caso aí imagina se fosse eu ou tu ia ser escondido lá na folha de rosto nem ia aparecer eles diziam que por enquanto ia ser escondido ia ser escondido na folha de rosto é a gente precisa ficar famosa primeiro né a coisa básica é por enquanto exatamente é aqui no Brasil as coisas funcionam desse jeito né olha é interessante então quando o tradutor é tão famoso quanto o escritor ele ocupa um espaço de privilégio na capa né o Monteiro Lobato também o Monteiro Lobato quando traduzia ele apareceu lá quero falar isso sobre isso contigo viu uma edição que ele ficava mais à frente ele ficava o nome dele ficava maior do que o autor e o autor era meio desconhecido então a gente tem aí essa perspectiva né de como o mercado editorial vê a presença do autor do tradutor se ele for famoso ele vai ter um espaço especial se não for famoso vai se lascar lá por dentro lá de algum lugar vai aparecer o nome dele talvez bem pequenininho e olhe lá né deixa eu aproveitar e falando eu sei que tu não precisa falar ser específica mas só no geral assim tu tens um projeto de tradução aí de publicação de do Lobato isso eu tô traduzindo um livro do Lobato né que eu não vou falar ainda porque eu tô isso não fala não precisa mas é um livro é um livro da infância e que ele apareceu também novamente pra mim agora na fase adulta quando eu li um conto da Clarice que ela cita o livro certo então eu senti que era um sinal dos céus de que era essa obra eu tava procurando uma obra especial e quando eu falei no conto que eu encontrei na adolescência eu sinto que foi isso tá mas deixa eu te fazer uma pergunta tu falasse que tu está traduzindo está traduzindo pro inglês sim tá porque eu fiquei na dúvida porque como o Lobato ele morou também teve experiência nos Estados Unidos eu pensei tal será que ele escreveu em inglês e de repente a tradução está acontecendo agora tu vai esverter pro português né mas não então tá certo então surpresa quem sabe aguardemos então esse aí é segredo gente e esses livros eles têm uma coisa especial porque é da década de 20 e eles têm eles estão naquele português da década de 20 então a gente vê lá daquela com dois L's né sono com M M N somno pano pano não tem a padronização ainda não tem padronização da língua ainda então é um estranhamento que você tem né como uma pessoa nativa da língua esse estranhamento que você tem como um leitor também que não não precisa ser exatamente o tradutor mas o leitor se fascina quando pega um livro tão antigo e vai infelizmente vai ter que quando vai vai traduzir você vai acaba porque vai ter ganhos e perdas né então uma das perdas uma das perdas vai ser isso aí porque a obra vai perder essa coisa bonita de você se surpreender né com a língua antiga com certeza é mas faz parte né porque é é uma adaptação naquele momento servia também né se a gente for pensar naquele momento servia as pessoas entendiam mas agora se um texto daquele né daquela escrita com aquela escrita hoje já não teria a mesma recepção então é necessário um trabalho também né de uma uma adequação uma adaptação não sei como que a gente poderia dizer ou uma tradução porque acaba sendo até uma tradução realmente né então se a gente for pensar tá de um tempo pro outro vamos dizer assim né mas e é importante esse essa visão claro que existe a questão que muita gente que é todo tem gente que tem um pezinho atrás com os textos traduzidos porque ah foi mexido o texto por exemplo vai dizer que foi mexido opa acho que voltou deu então assim tem gente que vai dizer que ah o texto foi mexido o texto que eu tô lendo não eu não tô lendo ah sei lá vamos ver o deixa eu pensar num aqui agora me veio o guete olha não sei nem porque que me veio o guete agora mas assim ah o guete é não sei porquê mas enfim vou falar do guete ah o guete não é não tô lendo guete ah eu tô o foco ah o foco lá não mas eu tô lendo a tradução não tô lendo o foco tô lendo a tradução do foco tudo bem existem essas discussões também mas se a gente for se a gente não confiar no trabalho de alguém que pesquisou que estudou que se esmerou né passou trabalho realmente como a palavra diz né pra produzir aquele material então vamos largamos tudo e fica assim então cada um no seu quadrado então a gente vê a tradução pela perspectiva da rees é uma reescritura né é uma reescritura que algumas coisas foram ganhas ali nesse processo e algumas coisas se perderam então vai ser natural a gente sentir né alguém que depois comparar o original o texto fonte né que a gente não usa mais a gente evita esse original né o texto fonte é porque se a gente utilizar o original vai dar a ideia de que a tradução é uma coisa de menos valor né isso exato então esse leitor consciente ele vai ter a noção de que perdeu alguma coisa ali mas também ganhou né é a gente sempre tem tem essa questão é uma negociação né ó caiu calma não quebrou né se não quebrou tá importante e a nossa senhora da internet se Deus quiser não vai quebrar não dá certo não é porque daqui a pouco já o Instagram já corta nós eu tô aqui só de olho no relógio mas tá indo hoje deu tudo certo do começo ao fim aqui aleluia porque volta e meia acontece algum problema algum perrengue olha acontece semana passada também já teve um probleminha uma coisa e outra mas não já foi tudo certo a gente já começou já foi ótimo então mas exatamente essa questão da a tradução é realmente é uma negociação né a gente acho que a gente tem que ir tem que analisar mais ou menos por essa perspectiva vai haver ganho vai ter perda mas a gente tem que ponderar né o que que a gente tá ganhando tá ganhando mais do que tá perdendo então a gente provavelmente se é um trabalho bem feito a gente tá ganhando mais né então a a perda com certeza foi uma escolha que o tradutor acabou fazendo ele pensou muito refletiu muito assim como os tradutores a tradutora ali pro inglês a Clarice Lispector teve experiência no Brasil então não é só dominar a língua que a gente vai sair traduzindo porque não é isso né ela diz ela diz inclusive né que teve algumas coisas que ela nem os nem os colegas nativos brasileiros dela não sabiam dizer né por exemplo tem uma coisa lá que ela a Clarice fala que tal coisa é como um ponto de trigo né é um ponto de trigo aí ela pergunta os nativos brasileiros ninguém sabe aí ela seguiu a ideia do editor o editor que é o Benjamin Mose que foi tradutor né que fez a biografia a última biografia da Clarice né que tem três ele fez a terceira biografia ele disse pra ela que ele ela seguisse o texto de forma natural então ela deixou que é um ponto de trigo porque também é pra surpreender Clarice é surpresa né você tem muita coisa que a gente não consegue entender a gente precisa reler e pensar e pesquisar então se a tradutora falando com nativos não conseguiu achar ela procurou a melhor forma de que aquilo chegasse pra gente né pra quem tá com certeza na língua estrangeira exato exatamente pra fazer chegar o público né interessado ao público leitor da autora e torná-la eu vou dizer famosa mas não é essa palavra que eu quero mas é conhecida conhecida isso obrigada é conhecida exatamente no exterior é importantíssimo isso porque um trabalho isolado não dá é uma parceria né a tradução é um trabalho de parceria com o escritor com o autor né se a gente for pensar bem se a gente for levar em consideração isso precisa é necessário porque nem todo mundo vai entender vai entender uma Clarice em português um americano e às vezes vai ter coisas que vai ter muita lacuna né muito espaço em branco muita pergunta muita questão muita coisa que não vai ser respondida né Antônia me vem a ideia em Vidas Secas né que é um livro cheio de neologismos né sim que até pros nativos é complicado entender Vidas Secas porque tem que usar um dicionário então é desafiador e ao mesmo tempo é é o Vidas Secas o Grande Sertão Veredas eu sempre também dou como exemplo são textos e aí né pra tu pra entender são profundos e bem locais regionais né é local mesmo então é complicado a variação linguística né de novo entra a variação linguística que rende pra um outro tema falar da variação linguística me lembrei agora quando eu cheguei a primeira vez de Florianópolis que o menino falou assim ele é um manézinho ele é um manézinho é o que é um mané pra ti é um mané alguma coisa um manézinho pra gente é de boa né tranquilo é um manézinho que o mané a pessoa é um otário né o cara é um mané é um otário aí ele é um manézinho um otáriozinho um otáriozinho é isso é muito é muito estranho e quando isso aparece também num livro né quando aparece porque o escritor ele não vai pensar o escritor não eu vou pensar porque vai ser padrão vai ser a língua do jornal nacional lá do do jornal da televisão né que vai ser um padrão pra todo mundo entender não né o escritor ele vai escrever de acordo com com os critérios dele de escrita com a vontade dele de escrever e depois o tradutor quando for pra pra outra cultura pra outra língua pra outro país que se vire né e ver se vai dar nota de rodapé ou não e sorte do tradutor quando tem contato com o escritor né quando ele tá vivo né e a pessoa sensível lembrei que Clarice ela foi até amiga íntima de Gregory Gregory Rabassa que foi um tradutor que que levou os livros dela pro inglês o Gregory Rabassa e teve o Giovanni Pontiero também que levou pro inglês também mas ele trabalhava com italiano com espanhol então esses dois são tradutores que tiveram assim a glória de ter contato com o autor do texto algo que não é comum infelizmente né ou porque o o escritor morreu ou porque esse escritor não é acessível né não tem contato não tem também isso tudo acontece e tu tens algum outro projeto além desse do Lobato assim tu pensas em fazer algum outro né Antônia tradutora assim tu gosta de fazer tradução Antônia isso a minha experiência com tradução é mais com texto acadêmico né abstract e também eu trabalhei um bom tempo cinco anos como tradutora de uma ONG que a gente traduzia as cartinhas que as crianças da ONG enviavam pros seus padrinhos nos Estados Unidos legal então é um trabalho assim também muito interessante porque você vê a tradução de outra perspectiva né porque aquelas cartinhas são afetivas não é aquele texto com certeza que é cru é um texto sério cheio de ligações exatamente não tem as variações linguísticas tão pesadas né e é uma coisa mais natural interessante e tu não pensas em traduzir de repente assim claro além desse como eu falei mas assim tu tens a intenção de de repente em continuar em fazer alguma tradução assim algum livro alguma obra ou exatamente tens algum projeto em mente assim algo do tipo ainda não é porque esse do Lobato vai me levar um bom tempo sim é não é pra traduzir igual traduzir um abstract né tá não tudo bem vou fazer pra amanhã faço né é muito desafiador é complicado é com certeza imagina é desafiador mesmo eu imagino ainda mais porque a gente às vezes cobra também né cobra assim puxa e agora vou ter que fazer tem que fazer bem feito aquela consciência da tradução né e vão ter os críticos né os colegas que vão ler pra ver se presta o negócio né e isso que é complicado é vão ter as críticas que é natural afinal você seu trabalho será avaliado né a qualidade está sempre sendo vista mas apesar de que atualmente isso essa questão da qualidade já está sendo vista por outra perspectiva né que não é assim de olhar o que é certo e o que é errado mas é tentar entender por que que ele fez aquelas escolhas né todo menos esse parece ser assim o mais correto é tentar compreender o que aquele tradutor fez aquelas escolhas né exatamente um dos grandes desafios do texto do texto do Lobato são aquelas questões lá de do racismo né que a gente encontra muito por exemplo quando ele fala que tinha Anastácia era uma negra de estimação na década de 20 isso era muito comum você dizer que a empregada era uma negra de estimação né porque teve a escravidão era algo muito recente 1888 e lá 1920 alguma coisa então pra você explicar isso e tem muito tem muito também a perspectiva de que as editoras não deixam ter nota de rodapé então esse tradutor não tem espaço de fala pra ele se explicar no máximo é uma notinha no final e bem curtinha né porque se for colocar nota de rodapé pra fazer essas explicações vai gerar o livro vai ficar mais grosso e consequentemente vai ficar mais caro mais papel é mais papel a editora não quer então por isso que é bem comum você ver livros traduzidos que você não tem nota de rodapé você não tem explicações você vai ficar com dúvidas eu adoro nota de rodapé eu também tu gosta de nota de rodapé também? eu gosto porque é uma informação a mais né ela ajuda a complementar aquele texto então pra mim com certeza as notas de rodapé são essenciais apesar de que as editoras não querem mas eu acho que são muito importantes para os leitores é exatamente tem esse os livros mais antigos tinham mais né hoje os mais novos não tudo muito limpo né vamos dizer assim entre aspas tudo muito limpo seco direto né uma adaptação todo mundo quer uma linguagem mais facilitada aí exatamente realmente são escolhas complicadas só que nessa linguagem facilitada a gente vai perceber aí que o leitor perde né o texto perde a qualidade do texto é e a gente aqui pode fazer uma defesa também né Antônia porque assim ó quando o tradutor muitas vezes faz o trabalho dele mas quando vai passar pelo olhar do editor aí muita coisa é alterada né são feitas quando de repente o tradutor pega o texto já publicado puxa nem todas as vezes tem a chance de revisar de ver como ficou aí chegou opa mas não foi isso que eu coloquei porque tem disso também gente tá então não culpem sempre o tradutor não coloque o tradutor na cruz não aí ó é muitas vezes o editor acaba mexendo no texto final né o editor acha que tem autoridade e aí acaba mexendo e prejudica o texto né mas no final a crítica é só para o tradutor a crítica não vai para o editor aquela pessoa que mexeu lá no final é porque pensa que o editor só mandou pra revisão correção ortográfica aquela coisa e tudo e deu né e a gente tem aquela perspectiva também a gente observa muito é que o trabalho ele é enviado hoje pra semana que vem isso então o tradutor a tradução ainda é muito desvalorizada no país as próprias editores a gente vê isso muito você não tem autoridade você não tem espaço para trabalhar recebe essa semana pra entregar mês que vem aí o livro não dá pra você fazer pesquisa pra você se debruçar não dá tempo raro é raro